E aí rapaziada que assistiu Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Gameplay do Seven Wonders Arquitetos, que acabou de chegar pela Galápagos. Juntei o pessoal da Fiel e jogamos lá no Board Game Arena, que já tem a versão dele lá pra você poder jogar. E esse vídeo eu tô jogando especificamente com três pessoas. Eu já joguei com mais gente e ele parece ser um outro jogo. Ele é um pouquinho mais complicado de você desenvolver ele, mas com três ficou bem maneiro. Então eu vou botar esse vídeo agora jogando com a Fiel com três pessoas e mais pra frente eu boto com mais pessoas pra você ver como que o jogo se desenvolve, como é que ele funciona. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Afternet BG, escolher qualquer um dos três planos que tá ajudando a gente absolutamente. E assim que chegar um e-mail pra mim, eu já te coloco no grupo do WhatsApp do canal e você vai participar aí de sorteios mensais. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, aqueles que todo mês dão moral pro Afternet. A Tavula Games, uma loja irada online que você pode ir lá comprar o seu jogo. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio pra quem é apoiador do canal. E ó, tá chegando a coleção nova aí, bem maneiro. E a Gurina 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Tamo junto, valeu. É porrada estanca geral. Geral, geral. Não, geral não. É que nem os Seven Wonders, né? Com os teus amiguinhos do ladinho. Não, não. Mas eu digo, quando a porrada estanca, vai estancar na mesa toda. É, todo mundo luta. Todo mundo luta. Tá, eu vou pegar esse recurso aqui. E a gente fica nessa. Quando a gente joga em três, a gente pode ter uma ideia mais ou menos de como piranhar ou não o amiguinho, né? O gatinho faz o quê? Se eu não me engano, se você ficar uma rodada inteira com ele, tu ganha dois pontos de vitória lá. Contanto que você tenha a peça do gato no início do seu turno, você pode olhar secretamente para a carta de topo do baralho central antes... Pô, tá valendo a parada, Matilde. O topo do baralho central antes de escolher uma carta. Falei merda, não ganha esse ponto, não. Eu posso olhar para a carta lá. Mas ele tem que estar contigo quando começar teu turno, né? Quando der a volta inteira. Tem que rodar uma mesa. Isso, 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 isso. Caraca, eu tenho uma imaginação muito boa para game designer, né? Não, se o gatinho ficar contigo, tu ganha dois pontos aí todo turno aí. É isso aí. Tocou uma trombeta. Tocou uma trombeta. Se ela tocar mais duas vezes, a porrada vai estancar. Ó, eu vou pegar aqui a Preda. Aí a Preda é o meu segundo material diferente. Aí ele me pergunta se eu quero construir a primeira fase da minha Wonders. Eu falei, o que que era? Eu vou clicar lá, eu perco os recursos e construo o primeiro pedaço. Tá vendo? Ok. Beleza, vai lá. Hum. Hum. Duas trombetas e um arco. Duas trombetas e um arco para a porrada estancar. Está todo mundo empatado. Geral sai na porrada aí. Ih, falei merda. A trombeta vai embora. O que fica é que não tem trombeta. Tá? Então é quase tudo que eu falei, só que é o contrário. É bom que a gente vai testando novas camadas do jogo. Eu acho, eu geralmente gosto quando o Fabrício, além de me fuder, se fode também. Que eu acho que é mais maneiro, assim, dar mais emoção. Aí é legal. Não, mas só o Márcio... Aí eu não me sinto lesado. O Fabrício faz isso porque ele é parceiro. Só o Márcio se deu bem, mano. Pois é. Ah, tá. Eu tenho que dar cinco. Por que que eu não iria aceitar construir a parada, já que eu já tenho dois símbolos? Porque quando... Porque que acontece? Está vendo que bifurca agora? Tu vai bifurcar na terceira etapa ali. Tu pode escolher ter três iguais para fazer uma melhora, entendeu? Por exemplo, quando tu bifurca ali, três diferentes, tu ganha seis pontos. Três iguais, tu ganha cinco pontos, mas tu usa o teu poder. Aí tu pode querer ficar ali. Isso aqui, qual é? Entendi. Pô, a estratégia, mano. Do grego? Impressão, minha ou a interface do jogo mudou, hein? Mudou nada, não. Mudou como assim? Do jogo, não. Mudou a interface do BG Arena. Do BG Arena? Não, mudou. Esse jogo é diferente dos outros. Você está acostumado. Só isso. Isso eu sei. Estou falando na lateral. No geral? Ali à direita, por exemplo. Ah, eles botaram arredondadinho, com sombrinho. Caralho. Separaram. Deram a bossa. Antes, eles falaram só com linha. Agora não, parece que não tem a sua caixinha. Contrataram um designer. Não foi mais o sobrinho. Não é mais o sobrinho. É. Não é mais o sobrinho. Porra, esse ouro aí. Vai. Ai, posso fazer? Vou fazer. Caiu, usa o poder e bota ali. Vai lá. É realmente muito interessante, cara. É, quando tem mó galera, tipo assim, quando sai do jogo do teu lado, foda-se o jogo, sabe qual é? Pô, tu não tem o que tu fazer. Tu só fica observando e vambora. Você não tem como interagir com algumas pessoas. Não, não, não tem nada. Algumas pessoas. Tu não tem o que... A questão não é nem interagir. A questão é a seguinte. Você não tem o que fazer. Sacou? Tu não tem o que fazer. Por quê? Quando você joga o Seven Wonders normal, você pode chegar e olhar. Porra, a três maluco de mim tem um cara que quer ciência. Então eu vou pegar essa carta de ciência. Você pode interagir. Mesmo o cara não estando adjacente a você. No Seven Wonders normal, tu pode dar uma piranhada. Aqui não tem como, porque o deck, tu não interage com o deck. O deck tá lá. Então por isso que com três pessoas, ele fica mais honesto, na minha opinião. Ele fica mais assim, tipo assim, pô, agora eu vou decidir. Eu fodo o Márcio, que tá com três de força, e tenho uma trombeta pra tu pegar na próxima, ou eu pego um material pra poder fazer mais um. Eu vou pegar a trombeta, porra. Eu vou pegar o Exército. Porra. Porra, e abriu outra trombeta. É, é a vida. Porra, o Márcio pegou de novo outra porrada. Preparem os seus rabos. O que é isso, cara? O BGA atualizou ontem. É, atualizou, né? É, atualizou, né? Ele ganha, enquanto acho que é. Tá ali embaixo, as barrinhas lá. Eu ganho as cartas. a vitória é 3 pontos empate não é nada o que é isso bigiridim seleciona uma carta ah era pra dar uma carta pro Guilherme burro eu que selecionei ah então não adiantou nada de eu clicar porque na hora que eu cliquei foi boa noite Erika tudo bom é o meu poder abriu meu poderzinho do meio porra a Twitch não notificou sacanagem isso é unfortunate caralho é o Marcio sou eu zelar né o Guilherme com 9 pontos de vitória já o gato o gato não sai da mão do Guilherme essa regra da trombeta e o combate quando dependendo do número de jogadores vai ter as trombetas aqui em cima quando tocar a trombeta que é que você pegar a carta que tem em cima de trombeta ele vai trompando aqui quando for entre as trombetas a porrada estanca aí a luta acontece igual acontece no não tem muito o que fazer igual acontece no porra caralho a tela de cima não fode igual ao Seven Unidos normal só que a pontuação acho que é 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate vamos vamos a gente tá jogando aqui daqui a pouco a gente vai abrir a gente tá jogando em 3 justamente pra poder ver essa parada de que em 3 a parada fica mais assim estratégica dizendo de gato vai pro inferno se tiver o dobro de escudo ah tem diferença entre escudo e não escudo é o simulo de combate né eu tô falando erra você ganha 2 ah tá se você tiver o dobro do cara você ganha 3 pontos o Guilherme gostou menos quando é que acaba quando completar a maravilha é eu não li o manual galera então não tem como saber se é uma valente pra dois jogadores ou não Jesus é não é um ficar sem marcação é impossível você marcar tudo né porque um jogador tá marcando dois caras não tem como você marcar duas pessoas direito não tem como ai caralho não tem como marcar duas pessoas direito não tem mesmo cara marcação é meio meio relativo meio relativo e tu vai tá jogando tu vai tá jogando contra duas pessoas do seu lado se a outra pessoa que tá do outro lado não ajudando a marcação desse cara do meio já era já era o Guilherme já correu logo pra pegar uma parada quem tem cu tem mesmo ai caralho tô fugido foda-se vou ficar aqui na minha vou entrar na porrada mesmo entrar loei na porrada mesmo caralho caralho eu entendi o que você botou mas a gente vai chegar num ponto então que tu não vai jogar o que tu quer tu vai ficar jogando em função dos outros é um jogo de marcação direto sacou isso eu não acho maneiro não eu sou um cara que tipo porra eu não posso fazer o meu jogo eu vou ter que abrir mão de jogar o que é melhor pra mim porque eu tenho que ficar marcando toda hora eu não posso abrir o quarto diferente eu não consigo abrir o quarto diferente Tá bom. Porrada! Porrada! Caralho, mano. Nada justo. Nada me parece muito justo nesse jogo. Mas o Fabrício tá enrolando a voz só pra mim, Guilherme? Só pra você. Você tá com problema no teu Discord, cara. Então é minha conexão que deve tá... É. Você ficou multado pra gente já? Nossa, roubou total. Não tô ouvindo nada que vocês dois estão falando. Você tá com problema no teu upload. Entendeu? Completei a paradinha, acabou. O Fabrício do Aftermath ganhou. Isso aí, ó. Dono do Jogo. Dono do Jogo. Viu lá pegar a água, já volto. Tá bom, pega lá. Aí, abre lá o outro. Aí, aqui, ó. Quinze pontos de vitória. Cara, eu vou tentar sair do Discord e voltar pra ver se melhorar. Beleza, beleza, beleza. Vai lá. Aí o Guilherme fez 19. Quanto é que vocês estão falando? Três. De porrada, 18. O Márcio fez, beleza. Fez seis. É, eu fui o mais equilibrado de todos e consegui completar, né? Acabei com um gatinho, 12 pontos. Suma total. É isso aí. Foi. Foi.